As escolas estaduais Bela Vista e John Kennedy receberam voto de louvor da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, como forma de homenagear a passagem pelos seus 30 e 50 anos de fundação. A sessão solene, que aconteceu no plenário da Assembleia, contou com a presença de professores e funcionários das duas escolas, além da apresentação de alunos. Ela foi proposta pelo deputado estadual Aélcio da TV. Os diretores das duas escolas receberam placas comemorativas das mãos do deputado, pela relevante contribuição para alunos de diversas gerações.